Os pastores com seus rebanhos vão seguindo aquela luz Como a música dos sonhos, o nascimento de Jesus Como a música dos sonhos, na igreja toca o sino Os pastores com seus rebanhos correm para ver o menino Os pastores com seus rebanhos não se perdem nos caminhos Estrela guia, lugares estranhos toda a vida assim sozinhos Estrela guia, lugares estranhos é a hora da alegria Os pastores com seus rebanhos sabem que é um grande dia Os pastores com seus rebanhos são os últimos a chegar No presépio estão de joelhos para o menino adorar No presépio estão de joelhos os reis magos Maria e José Os pastores com seus rebanhos avaco, burro e gente com fé